Olá a todos, o vídeo de hoje vai ser um vídeo de unboxing da caixinha mensal do site Look Fantastic e hoje vamos fazer a unboxing da caixinha do mês de Outubro. Estava a pensar em que mês é que estávamos, Outubro. A caixinha deste mês é assim e diz Indulge Me e é em tons beige e rose gold e é basicamente uma caixinha com produtos mais de skincare e mais pampering time e portanto hoje o que vamos fazer é abrir a caixinha e ver os produtos que estão cá dentro, por isso vamos começar. Para a caixa eu já vos mostrei, quando abrimos tem a frase que este mês é Nourish to Flourish e tem a revistinha com os produtos todos os meses e tem a Miniel Magazine e este mês temos esta senhora linda, a.k.a. Rihanna na capa loves it, adoro o make-up look que ela tem e depois temos o papel cor-de-rosa e eu vou abrir isto para vos mostrar os produtos. Ora então, na caixinha deste mês temos 1, 2, 3, 4, 5, 6 produtos. Temos 2 de make-up e o resto é tudo tratamento. O primeiro que eu vejo aqui é da marca Monoskin que já apareceu aqui numa destas caixinhas previamente. Eu não lembro qual é que era o produto em específico mas eu acho que era um hidratante e eu lembro-me que era muito bom. Este mês temos um Firming Fiji Facial Oil e este é para Dry Sensitive Skin com Bois de Rose e Patchouli. Portanto, basicamente eu acho que este é um Oil isto é para Dry Sensitive Skin. Óleos na minha pele vai ser complicado. Diz que é Paraben Free, o que é bom mas é um óleo. Eu este aqui não sei se vou... Bem, eu vou experimentar. Ele não tem muitos ingredientes. Apesar de ter as rosas e o Patchouli ele tem muito poucos ingredientes. É quase tudo óleos. Desde Seed Oil, Kernel Oil, Cablin Oil, Seed Oil, Azel Oil, Wood Oil, Rosewood Oil. Ele só tem quase óleos. Portanto, isto deve ser mesmo uma textura, mesmo óleo, óleo, óleo. Eu vou experimentar uma vez só naquela da Amizade porque isto é mesmo, pelo que eu estou a ver na textura, é mesmo um óleo puro. E eu tenho um bocado medo de aplicar óleos na minha pele especialmente quando ele próprio diz que é para pele seca. No entanto, eu vou experimentá-lo uma vez e depois se calhar passo para a minha mãe porque isto é mesmo... É de firmeza e é para pele mais seca e eu... Para mim isto não se adequa. É um tamanho de 30 ml portanto, é um tamanho muito bom para experimentar. Em seguida, temos um produto da marca Lancer que é o de Method Polish e este é... Deve ser um esfoliante, digo eu. Ele diz que aplicar na pele molhada, massajar e tirar depois. Pronto, é realmente um esfoliante. Traz assim a caixa, a embalagem e ele em termos de mililitros traz... Não consigo ver, no entanto eu vou abrir para ver. Ok, é assim um tubinho de espremer e traz 14 gramas. Hum... Até nem é assim tão espesso. Parece quase um açúcar. Sabem quando fazem aqueles esfoliantes caseiros tipo açúcar e mel? Parece quase isso. É um bocado espesso, mas não é assim tão espesso. Mas pronto, este é de 14 gramas. É um tamanho fixe para experimentar. Eu adoro esfoliantes, portanto, estou sempre up para um esfoliante novo. Em termos de maquilhagem, temos este concealer que é da Model Co. Que é uma marca que eu já ouvi falar várias vezes e acho que eles também já nos mandaram produtos da Model Co. aqui na caixinha. Este é o Instant Radiance e é aquelas típicas canetas iluminadoras para debaixo dos olhos. O tom parece-me... Ele não diz qual é que é o tom, mas o tom é mesmo muito claro. Não sei se está lá para ver. Portanto, isto vai ser o ideal para mim. Resta saber a cobertura que tem. Já agora, não custa nada ver qual é que é o tipo de cobertura que ele tem, se tem muito, se tem pouco. Muitas das vezes estas canetas iluminadoras têm cobertura quase nula ou mesmo muito pouca. No entanto, podemos surpreender. Vamos lá ver. Acho que já está a começar a vir. Já, está aqui. Oh, ele é muito espesso. Muito mais espesso do que eu achei. É muito mais espesso do que eu achei. Normalmente estes tipos de produtos assim em caneta têm uma textura mesmo tipo aguada quase e este tem... Estão a ver? Eu consegui... Claro que sim, um bocadinho de mais. Mas ele até tem uma textura bastante espessa. Ou seja, poderá ter o potencial para ter bastante cobertura. E até tem uma boa cobertura. Não é total, mas eu diria que há uma cobertura bem média. Média construível. Tem um cheiro extremamente intenso. Eu não me importo com produtos que tenham fragrância. Hoje em dia é muito difícil evitar produtos em qualquer que sejam os segmentos da beleza que não tenham fragrância. Mas este é um cheiro tipo a canela. Quase que me cheira a canela. Quase que me cheira a uma mistura de canela e incenso. Não sei se é da minha cabeça ou não, mas está-me a cheirar a canela e incenso. No entanto, ele tem uma cobertura até jeitosa. Vamos lá ver se eu gosto dele debaixo dos olhos. Se é hidratante ou se seca muito. Depois, também em make-up, temos da marca Ciate. Eu tenho N vernizes desta marca. Eu adoro a Ciate. Por acaso, eu nunca experimentei a make-up deles, mas os vernizes eu tenho imensos. Eu, durante dois anos seguidos, cada vez que é a Londres, e eu vou sempre no Natal todos os anos, eu comprava o Advent Calendar deles e trazia sempre 24, 25 vernizes, aliás. O do 25 era uma edição especial. Mas trazia sempre 24 mais um grande. Portanto, 24 miniaturas e um verniz grande. E eu comprei durante dois anos. Ou seja, eu tenho uns 50 vernizes da Ciate. Adoro. Tenho desde vernizes normais, mates, metalizados. Tenho aqueles mesmo que se põem as pérolas. Tenho um monte deles e adoro. Acho que tem muita qualidade. Mas make-up nunca experimentei. Esta é uma máscara de Stannes e é Wonder One Mascara. E é em formato pequenino. A escova não é das minhas favoritas. Mas, no entanto, pode ser que me surpreenda. Vou experimentar. E, logo direi, gosto muito do packaging que tem estrelinhas por todo lado. Isto é ótimo para viagem, principalmente. Depois, tenho aqui. A minha mão continua suja, mas eu agora não me quero levantar para eu limpar a mão. Temos mais um esfoliante. Adoro. Ultimamente, temos recebido vários esfoliantes nestas caixinhas. Eu adorei aquele da Scrub Love que nós recebemos há uns tempos. E este aqui parece-me ser o mesmo conceito. Este é da Bean Body Coffee Bean Scrub. E este é o Loving Coconut Oil Vitamin E & C Salt. Body Scrub. Portanto, é de coco. E tem vitamina E e sal marinho. E tem óleo de coco, como já disse. Tem muito poucos ingredientes. Tem glicerina também. E tem cacau seed powder. Portanto, pó de cacau. Já agora vou experimentar o cheiro. Eu adorei o da Scrub Love e espero que este seja o mesmo género. Porque o da Scrub Love, para além de esfoliar muito bem e ser extremamente natural, ele deixava a pele super oleosa, super oleosa, super hidratada por causa do óleo de coco que hidrata super bem a pele. Este aqui é completamente preto. Não é tão espesso como o da Scrub Love. Este é mais um esfoliante solto quase. Parece quase que é um pó. Não sei se está lá para vocês verem. Ele é mesmo completamente preto e cheira imenso a café. Eu não diria que isto era de coconut. Isto é mesmo só café. Eu detesto o cheiro a café e eu detesto o café. No entanto, a cafeína neste caso faz muito bem à pele. É super tonificante. Faz mesmo muito bem à textura da pele. E portanto, se ele resultar bem, eu nem quero saber do cheiro a café apesar de eu detestar. Vamos lá ver se ele é bom. Espero que sim. E espero que seja hidratante por causa do óleo de coco. No entanto, devo dizer que eu não sinto qualquer tipo de cheiro ao óleo de coco. Para mim isto cheira-me pura e exclusivamente a café. Traz 50 gramas. Portanto, é um tamanho até bastante bom para experimentar. Por fim, temos uma máscara da marca Ski Mono que eu nunca ouvi falar. Por muito estranho que pareça. Eu estou sempre a par ou tento-se a estar um bocadinho a par das máscaras que andam no mercado ou as máscaras mais esquisitas. E esta é uma máscara de mãos que é uma coisa que eu acho que só vi uma marca fazer isto antes que é a Sephora. Mas eu nunca fiz uma máscara de mãos sou sincera. Esta é a máscara de mãos Intense Nourishment com Revitalizing Serum Enriched with Shea Butter Aloe Vera Hyaluronic Acid and an Innovative Glove Mask. Portanto, basicamente é uma máscara tipo umas luvas que se metem nas mãos para fazer tipo máscara obviamente. E tem manteiga de macadâmica tem aloe vera e tem ácido hyalurónico. É tudo ingredientes fantásticos. E ele diz que ajuda com a secura deixa a pele macia redefina a textura da pele e ilumina e põe a textura toda igual entre aspas. Basicamente dá para pôr nas mãos e depois deixar 20 a 30 minutos as luvas nas mãos. 20 a 30 minutos ainda é um bocado. No entanto eu estou mortinha para experimentar até porque eu já recebi esta caixa há algum tempo e eu peço desculpa este vídeo estaria para o ar tão tarde mas já houve quem me dissesse desse lado que esta máscara é fantástica. Portanto, eu estou mortinha para experimentar e vou tentar ainda hoje experimentar. Adoro. E pronto é este o vídeo espero que tenham gostado eu acho que este mês temos uma caixinha eu adoro estes tipos de caixinhas obviamente primeiro tem bastantes produtos tem 6 produtos o que eu acho que é muito bom e depois porque é uma caixinha de produtos de tratamento vocês sabem que eu adoro tratamento e skincare no geral gosto muito de experimentar coisas novas mais ainda do que maquilhagem porque maquilhagem eu tenho mesmo muita e skincare gosto de experimentar coisas novas e gosto muito destas marcas assim diferentes ou naturais ou com conceitos inovadores e gosto de ir experimentando produtos novos nestas caixinhas gostei muito desta caixinha achei muito boa e o Rose Gold também ajudou espero que tenham gostado do vídeo não se esqueçam de me dizer nos comentários em baixo se receberam esta caixinha qual é que foi o vosso produto favorito se gostaram da máscara de mãos se é boa que eu estou super curiosa e espero que tenham gostado do vídeo não se esqueçam de subscrever a partilhar o canal e até o próximo vídeo olá a todos o vídeo de hoje este cão já se calava só naquela da amizade e até o próximo vídeo